Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia Quem é que carrega as nitidões? É o Bahia Quem é que tem felizes os corações? É o Bahia Time de raça e tradições Bahia campeão dos campeões Alô, torcida do Bahia Quem fala é bobo Vamos cantar comigo, sim Mais um Mais um, Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um Mais um, Bahia É assim que se resume a sua história Bahia! Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo o clamor Ninguém nos vence em vibração Vamos avante, esquadrão Vamos ser as o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia! 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 Ouve esta voz que é teu alento Bahia! Bahia, Bahia, Bahia Bahia, Bahia Mais um Bahia, é assim que se resume a tua história Somos a turma tricolor, somos a voz do campeão Somos do povo o clamor, ninguém nos vence em vibração Vamos avante, esquadrão, vamos serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Ouve esta voz que é teu alento Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a tua história Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a tua história Sabe, eu sou Bahia Com muito orgulho, com muito amor Sabe, eu sou Bahia Com muito orgulho, com muito amor Sabe, eu sou Bahia Com muito orgulho, com muito amor Sabe, eu sou Bahia Com muito orgulho, com muito orgulho, com muito amor Com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito amor